Olá, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, vídeozinho de hoje eu vou gravar um vlogzinho do nosso final de semana. Gente, não reparem nessas olheiras enormes, porque essa noite eu não consegui dormir. Gente, eu não preguei meu olho essa noite nem 10 minutos. Fiquei a noite inteira acordada. Aí eu acordei, levantei, né, era 7h50 da manhã, fui pra casa da minha mãe pra tentar dormir lá um pouquinho no sofá, porque, gente, sofá parece ter uma mágica. Eu deito no sofá e eu consigo dormir. Então fui pra lá um pouquinho deitar, consegui dormir uns 20 minutinhos e já estou renovada. Pra o quê, gente? Pra começar uma faxina. Eu e o Júlio, eu pedi pro Júlio me ajudar a fazer faxina esse final de semana porque eu não tô conseguindo mais fazer faxina, gente. Minha barriguinha tá enorme. Vou mostrar pra vocês, ó. Minha barriguinha tá enorme, gente. Então tá me atrapalhando muito. A dor nas costas também, nossa, tá demais. Então ele já tá aqui esfregando, ó, o chão. Ele jogou água no chão. A sanitária tá esfregando os vãozinhos do rejunte. E eu vou começar a lavar o banheiro. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso pra lavar o banheiro. Então se você já gosta de vlogzinho, já deixa o seu like abaixo pra mim. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá! Ó, a gente jogou água aqui no chão pra esfregar. Porque o rejunte que eu passei, não sei se vocês lembram. Eu acho que eu nem tenho mais dele aqui, não. Ou se eu tiver, depois eu mostro pra vocês. Pra pintar o rejunte, gente. Ele ficou o rejunte todo manchado. Ele manchou todo o rejunte. Então tem que ficar esfregando agora. Aí aqui o quartacinho é todo bagunçado ainda. Júlio colocou tudo pra cima da cama. Aqui na cozinha tá uma pequena zoninha também. Ele tá com... É sabão em pó, não? Que você colocou ali? Cloro de piscina. Pra limpar. Aqui ele tirou os quadrinhos pra limpar também. Aqui tá uma zona, né? Não reparem. Aqui o chão a gente vai esfregar também. E o banheiro, gente, tá bem sujinho também. Porque já começou a dar mofo nos rejuntes, ó. Então eu vou começar a limpar o banheiro que está necessitando. Aqui, gente, eu preparei um baldezinho, ó. Tem sabão em pó, água e um pouquinho de água sanitária. Então eu misturo bem os dois e vou esfregar no banheiro inteiro essa misturinha. Eu gosto de fazer bastante essa misturinha, sempre fiz. Nunca deu problema. Então, né? Vamos continuar usando. Então eu gosto de esfregar todas as paredes. Gente, eu limpo tudo quando eu limpo o banheiro. Então eu vou esfregar todas as paredes, vaso, pia, tudo direitinho. Então bora lá. Porque essa menina aqui, gente, ela não tá parando de mexer. Tá mexendo o tempo todo. Então, bora lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 espirrar na cama, então dou umas borrafadinhas assim, ó e na cortina também tanto aqui do quarto quanto na da cozinha pra ficar tudo bem cheirosinho então eu gosto de espirrar, ó e agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês olha gente, o banheiro tá bem limpinho, ali gente, o espelho ele caiu, tem que consertar ele, ou colocar um outro no lugar porque ele caiu o espelho ó, mas aí relevem mas foca na faxina aqui na cozinha, ó, troquei o tapetinho tá tudo bem limpinho olha aqui o Júlio tirou os quadrinhos dessa parede por isso que tá essas colinhas aqui, ó ali também, mas eu vou colocar de novo, ele retirou eu vou aproveitar e vou colar outras estampas porque aquela estampa tava bem manchadinha então vou colar outra no lugar aqui em cima da mesa eu sempre gosto de deixar essas galinhazinhas, ó e o pacotinho de bala que eu sempre tenho aqui em casa eu sempre gosto de ter esse baleiro aqui, ó pra dar pras pessoas que vêm aqui em casa então sempre quando vem alguém eu dou balinha aqui tá tudo limpinho também o fogão, eu troquei o paninho aqui tem esse negocinho que eu comprei aquele de alavan então a cozinha tá ok aqui no quarto também, ó o Júlio limpou o computador como vocês viram colocou o espelho o espelho ele fica aqui do lado do guarda-roupa e entre o computador, ó ficou um espaço bem bom o Júlio ele queria colocar o espelho aqui mas aqui vai o cantinho da neném que logo logo eu vou mostrar pra vocês tudinho, então não tem como ficar aqui mas eu achei que ficou um espaço bom aqui, ó achei que ficou bem bom aqui e vocês, gente? o que vocês acharam? ficou bom? comente aqui abaixo pra mim nos comentários aí, girando aqui, ó ficou tudo bem limpinho, gente ó e a televisão aqui aí aqui eu deixei esse papel que é o charrifa da neném que a gente tá fazendo, ó charrifa da ágata aí as pessoas que tão querendo participar a gente coloca aqui um risquinho que a gente vai fazer o charrifa e logo logo eu trago detalhes pra vocês vou falar tudo como que eu fiz tá bom? então foi essa faxina, gente ficou tudo bem limpinho então foi esse vídeo, meus amores espero muito, muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de deixar seu curtir aqui abaixo pra mim não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito um super beijo e tchau!